Estamos no ar pela Foz TV e também pelo nosso canal no YouTube Foz Mulher Play. Entra lá e nos acompanha, se inscreve no nosso canal, toca o sininho, que aí você vai ficar sabendo sempre que a gente estiver entrando ao vivo aqui com a programação, você será avisado e estará junto com a gente, um tinho aqui, né? Do outro lado nos fazendo companhia com o Foz Mulher. E olha, programa de hoje nós vamos falar sobre turismo, né? Muitos assuntos aqui voltados ao turismo, recebeu o Marcelo Martini, que é presidente do Sindhotéis e também foi convidado aí para a Secretaria Estadual de Turismo, a gente vai saber essas novidades daqui a pouquinho. Vamos falar sobre o Rakatur, que é o evento de inovação no turismo dentro da questão da programação do Festival de Turismo. Vou falar com o Beto Silva, que é guia de turismo e também presidente da Liguia, que é a Liga Independente dos Guias de Foz do Iguaçu. E também vamos conversar com a diretora de promoção, marketing e eventos do turismo sobre as estratégias da divulgação do destino de Foz do Iguaçu. Bom, hoje está bem turístico esse programa, né gente? A gente começa já muito bem com o Beto, que já está aqui representando vários guias de turismo. Ontem, inclusive, foi o Dia Internacional do Guia de Turismo, né? Festejando. Então, parabéns, seja muito bem-vindo, Beto. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. E é, nós estamos muito felizes, porque ontem foi comemorado o Dia Internacional do Guia de Turismo e é fundamental que, nesse reinício de atividades, que o guia seja lembrado. Assim como você falou que hoje, no programa, vai estar recheado com novidades de turismo, nós temos as estratégias que são feitas para captar o nosso visitante, mas quase nunca falamos sobre o elemento principal, que é aquele que encara o turista quando ele chega no aeroporto, quando ele chega no hotel, quando ele chega na rodoviária, que é o guia de turismo. Que é o guia. E vocês têm algumas lutas aí, né? Inclusive algumas conquistas. É, na verdade, o guia de turismo, ele é, vamos dizer assim, um remanescente do princípio do turismo aqui. Se nós lembrarmos, assim, datas e lugares que são reconhecidos por todo mundo. Por exemplo, o Hotel das Cataratas foi aberto em 1958. Em 1958 já tinha guia de turismo trabalhando lá no Hotel das Cataratas. E de lá para cá houve uma evolução, essa evolução, ela chegou no início dos anos 90 com o reconhecimento da profissão de guia de turismo como uma profissão regulamentada. E de lá para cá nós tivemos leis e mais leis que tentaram, vamos dizer assim, disciplinar a atividade do guia de turismo, assim como qualquer técnico. Então hoje você, por exemplo, vai fazer a administração de uma empresa, você contrata um contador, você vai fazer um trabalho de hospital, você tem que ter um enfermeiro especializado, você tem que ter um médico. E o guia de turismo é esse especialista em recepcionar, informar e ajudar o visitante quando ele chega na nossa cidade. Como é que você vê o papel do guia de turismo e o respeito pelo guia de turismo aqui em Foz do Iguaçu? Olha, eu acho que é interessante a gente destacar que o universo das agências de turismo de Foz do Iguaçu já contrata o guia há mais de 30 anos, ou seja, as empresas todas que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar em 84, todas as empresas que eu trabalhei contratavam guias de turismo, contratam até hoje. O pessoal da cidade não é o problema. O problema é quem chega aqui sem a organização de uma empresa local. Então, por exemplo, nós temos centenas de excursões que são organizadas no Brasil inteiro em direção à Foz do Iguaçu, que chegam normalmente, na sua maioria, com ônibus de excursão. Nós temos excursões da Argentina, que chegam constantemente, dos outros países que estão por aí, e até grupos que vêm via aérea e que vêm acompanhados de um pseudo viajante, que são do guia, que faz o papel, vamos dizer assim, de coordenador aqui. Essas pessoas não contratam o guia de turismo e saem de Foz do Iguaçu, talvez até, vamos dizer assim, mal informadas em relação a tudo que tem o nosso destino. Então, hoje, a nossa luta é exatamente para que haja o respeito a essas leis que começaram com o reconhecimento da profissão do guia de turismo em 1993. Posteriormente, naquela época, a Embratura era a empresa que disciplinava, organizava, normatizava o turismo no Brasil. Depois, a Embratura passou a ser uma agência promocional do turismo brasileiro fora do país, que é o que a Embratura faz hoje, e o Ministério do Turismo absorveu essa atribuição de disciplinar todas as atividades do turismo, incluindo os guias de turismo. Com isso, se cria dentro do Ministério do Turismo as normativas que vai disciplinar o turismo. Então, nós temos uma lei que diz que é necessário contratar o guia de turismo especializado, que tenha sido treinado, que tenha estudado e tenha sido credenciado por um órgão do Ministério do Turismo chamado Cadastor. Então, qualquer empresa, você vai num hotel, o hotel tem cadastor. Você vai numa agência de turismo, a agência tem cadastor. Você vai numa empresa transportadora, tem cadastor. E o guia também. O que acontece? Na verdade, o nosso país tem um problema sério em relação a leis. Então, o que acontece? Nós temos leis praticamente para tudo, leis boas. Porém, se nós, no caso do turismo, por exemplo, do guia de turismo, Se nós não tivermos um poder policial para impor que existe uma lei e que é obrigatoriedade, as pessoas, infelizmente, não cumprem. E isso passou a ser um elemento que faz com que Foz do Iguaçu tenha uma perda, vamos dizer assim, do reconhecimento daquele visitante que vem aqui. O visitante que vem bem orientado, ele não tem problema. Eu vou citar para você, por exemplo, eu não gosto muito de falar de coisas ruins, mas eu vou citar para você, por exemplo, a constância que nós temos nos meios de comunicação da cidade, num fim de semana, o pessoal dizendo que o turista foi enganado no Paraguai, que ele foi levado para uma loja e que nessa loja ele foi assaltado, isso e aquilo. Por que que acontece isso? Porque ele chega aqui sem uma informação fundamentada, sem a orientação correta de como proceder. Então, infelizmente, as pessoas ainda não perceberam que essa conexão... A importância do guia, né? A importância do guia no turismo. A importância do guia local. Os guias no Brasil, eles são cadastrados no Cadastro em diferentes categorias. Então, nós temos o guia de excursão nacional, que é aquele que sai lá da origem organizando o grupo dele até entrar no hotel. Aí ele chega aqui, ele vai contratar um guia regional. É o guia que está especializado a trabalhar em qualquer um dos 399 municípios do estado do Paraná. Não é só o guia de Foz do Iguaçu que pode fazer o serviço em Foz do Iguaçu. Um guia de Cascavel pode fazer o serviço em Foz do Iguaçu, porque ele aprendeu, ele estudou para isso. Então, a lei, ela é bastante maleável do ponto de vista de quando a gente percebe que o pessoal da cidade cumpre. Sim. E quem não cumpre é exatamente aqueles que estão cobrando dos seus turistas por esse tipo de serviço, mas que não estão realizando esse tipo de serviço. Então, esse tipo de situação, ele é complicado. Nós conseguimos agora a associação que eu represento, que é a Liga Independente dos Guias de Turismo, nós temos trabalhado com a Prefeitura, já faz uns dois anos trabalhando em cima de um produto novo da lei, um conceito novo dessa lei, que é totalmente baseada naquilo que já existia. na lei federal de 93, na normativa atualizada do Ministério do Turismo, que foi a última em 2021. Com isso, nós corrigimos a redação da lei municipal, porque o Brasil é uma federação, e sendo uma federação, o que acontece? Quando o governo federal não está presente para fazer cumprir uma lei, ele delega poderes para um outro. No caso, delega poder para o governo estadual. Se o governo estadual não está presente, esse poder vem para o governo municipal. São os três entes da federação, então nós conseguimos mostrar para o prefeito Chico brasileiro, para o pessoal do turismo, a importância que era a gente reformar aquela lei, porque ela era de 2007, já não tinha o mesmo contexto para que a gente apresentasse como necessário. A Prefeitura, aos poucos, foi absorvendo as sugestões que a gente apresentava, e agora, há cerca de uma semana e pouco atrás, a Secretaria Municipal do Turismo começou a divulgar, a nível nacional e internacional, o conteúdo da lei 5.155, que foi a lei que reformulou a lei do município, a lei do guia, e a regulamentação dela que veio subsequente. Com isso, as empresas, os hotéis, todo mundo já sabe que existe uma lei que tem necessidade de contratar um guia local aqui. A Secretaria de Fazenda, que é a secretaria responsável por fiscalização, por autuação, notificação, está preparando aí um trabalho para começar, então, esse tipo de fiscalização. Até por isso que eu falei antes, que infelizmente no Brasil a gente tem uma situação em que a lei só é seguida quando tem a presença policial. É lamentável isso. Eu não gostaria de estar, por exemplo, num ônibus que alguém me parasse e dissesse que eu era obrigado a uma coisa, sendo que eu já tenho conhecimento daquilo. Então, quem chega aqui não pode alegar que não tem conhecimento. Eles têm conhecimento, sim, porque isso já existe e não é de hoje. Então, essa questão agora, a Prefeitura está num esforço junto com a gente, trabalhando para poder divulgar isso aí. O que nós temos que dar de contrapartida? Nós temos que ter um número de guias suficientes para que quando essas empresas chegarem para contratar, a gente possa oferecer esse tipo de serviço. E a gente tem? Nós temos. Na verdade, Foz do Iguaçu tem 1.080 guias cadastrados que poderiam trabalhar sem nenhum tipo de problema. O que ocorre é que 50% desse pessoal não está na atividade. Os 50% que estão na atividade, eles têm condição de trabalhar. E aí, o que precisa é de uma facilidade de localização. Então, por exemplo, quando alguém chega em Foz do Iguaçu e vai procurar informação sobre guia de turismo. Aonde que ele vai? Ele vai na Secretaria de Turismo. Vai ligar na Secretaria, no 156, vai entrar no site. E com a Prefeitura divulgando isso, principalmente para o meio especializado, isso facilita. Nós estamos nas nossas mídias, Instagram, Facebook, YouTube, fazendo uma campanha, vamos dizer assim, intensa para que o pessoal do nosso meio saiba que isso vai ser colocado em prática agora e que, então, a partir do momento em que a Prefeitura chegar a determinar nós vamos fiscalizar e há necessidade de ter... Você observa bem que é interessante. A lei já existe. Só que até agora ninguém cumpre ela porque a Prefeitura não foi lá dizer que tem que ser feito assim. Então, quando a Prefeitura disser isso, nós estamos na liguia, isso é especificamente para os associados da liguia. Nós temos 350 associados na associação e esses associados, eles têm um banco de dados, que é um canal nosso na web, que vai fornecer as informações dele para qualquer interessado. Ele vai entrar lá, vai entrar no nosso Instagram, por exemplo, no Instagram normal tem todas as postagens que você faz, por exemplo, do teu perfil. Nós temos um perfil que vai apresentar cada um dos nossos associados. Então, tem ali um cardzinho, vai entrar lá e lá, ó, o Beto Silva lá, ele é um guia especialista em português e espanhol e ele está disponível no telefone e tal. Vai ter um pequeno, vamos dizer assim, currículo da minha especialização. Com isso, a gente vai trazer o turista para próximo daquilo que realmente importa para a cidade, que é transformar a cidade num destino turístico. Onde? Num final de semana, por exemplo, como esse que passou, mesmo a gente hoje, todo mundo feliz, e aí, ah, tinha 15 mil pessoas nas cataratas, né, menina, 15 mil pessoas nas cataratas num dia só, não é um passeio, é um pesadelo. Então, se você estiver sozinho, você vai sofrer, você não vai querer voltar a Foz do Iguaçu. Agora, se você tiver um guia, o guia vai chegar para você e vai dizer para você, olha, Kátia, tem que sair bem cedinho para a gente pegar lá o melhor horário, tem que isso, tem que aquilo, chegar lá, vai comprar os ingressos antecipados, que hoje é tudo eletrônico, a pessoa não vai sofrer com a fila. Quem vem de fora não pode entrar com o veículo dentro das cataratas, então o que ele tem que fazer? Ele tem que estacionar o veículo fora, comprar o ingresso eletrônico, mas esperar pelo ônibus da URB, a catarata da SEA, às vezes, horas. Se ele contrata um guia local, o guia local contrata um carro, ou tem um carro da agência, entra dentro das cataratas, vai lá dentro. Facilita tudo. Coloca o camarada na frente do elevador ali, sem nenhum tipo de problema, coloca ele lá e tal. Então, eu quero dizer, o guia de turismo, ele realiza aquilo que a pessoa comprou, realiza o sonho dela. Tantas dificuldades que às vezes tem como a nossa passar para a Argentina, né? A pessoa não sabe que vai ficar horas numa fila. Corredor turístico. Esses dias eu estava, se você me permite, eu estava atendendo um casal de australianos. E aí, quando a gente vai para a Argentina de manhã, o cidadão estrangeiro tem que parar o carro de turismo ali na ponte Tancredo Neves, na Polícia Federal, para poder carimbar o passaporte que ele está saindo do país. Porém, nesse exato momento, a Polícia Federal passa por uma dificuldade operacional, que é o número de pessoas que trabalham fazendo esse serviço, que é uma empresa terceirizada. Um acordo, vamos dizer assim, de confiança, de cavaleiro, estabeleceu que o estrangeiro que só vai nas cataratas da Argentina e volta, ele não precisa parar para poder carimbar o passaporte, porque ele está acompanhado de um guia. O guia dá o respaldo para isso, a empresa dá o respaldo para isso, o guia vai lá do lado argentino com o passageiro. Do lado brasileiro não para, do lado argentino ele tem que parar, carimbar o passaporte. Aí o corredor turístico, que é táxi, que é carros pequenos de turismo, que é vans e ônibus, vai pelo lado direito, até dá uma impressão assim de que as agências de turismo estão furando a fila. Mas não é, é porque o espaço é reduzido e aí criou-se um corredor turístico. Por que que tem esse corredor turístico? Porque as empresas de turismo de Foz do Iguaçu pagam uma taxa em dinheiro anual para ter esse direito de passar para o lado de lá. Então, ali você compreende que se você estiver sozinho, você vai entrar naquela fila. Se você estiver acompanhado de uma empresa de turismo, mesmo que seja uma empresa de fora, mesmo que seja uma empresa de fora, vem o ônibus lá de fora, entra só o guia local, o guia local sabe que vai passar ali. A única diferença que tem é que o ônibus de fora tem que pagar uma taxa para poder entrar do lado argentino e ele tem que ter a autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestres, que é a NTT, para viagem internacional. Mas o bacana é que o guia sabe de tudo isso, né? O guia sabe de tudo isso. É diferente da gente chegar e num documento não dá certo, ter que voltar, toda a sanção que passa. Exatamente. Então, quer dizer, é aquela coisa assim, por exemplo, ah, eu tenho um imigrante que veio para o Brasil e ele só trouxe o RNE dele, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. Se esse imigrante foi indiano e ele não tiver trazido o passaporte, ele não passa para a Argentina. Olha só. Mesmo ele sendo morador do Brasil. Detalhes que precisa saber. O guia sabe disso. Então, quer dizer, é aquela coisa assim de funcionabilidade, de você saber a hora certa, de você saber documento certo, como fazer para proceder ali. E isso é uma percepção que precisa de ser passada, por exemplo, para o público em geral. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber. Eu até sugiro a vocês que façam uma pauta externa num dia de movimento, e grava aquele corredor turístico do lado argentino para as pessoas poderem entender como é que a coisa funciona. Muito bom. Beto, nosso tempo acabou. O pessoal já está me fazendo sinal aqui. Mas eu queria, antes de terminar, que rapidamente você pudesse falar um pouquinho da Liguia. O que é, quando surgiu, por que é o objetivo dela? Bom, a Liguia, ela surgiu na ausência de uma entidade representativa dos guias de Foz do Iguaçu. Nós temos um sindicato, mas os sindicatos, eles caíram em desgraça, assim, por falta de representatividade, por falta de ações. E em Foz do Iguaçu não foi diferente. Em 1991, eu fui o segundo presidente do sindicato dos guias de turismo aqui. Mas de lá para cá, muita coisa mudou e o sindicato foi ficando para trás em iniciativas, por exemplo, como essas que a gente faz hoje, de entrar em contato com a comunidade, de passar para os meios de comunicação aquilo que a gente faz. E o sindicato perdeu a credibilidade, nesses anos tudo. Resultado, nós tivemos que fundar uma associação que não tinha nenhum vínculo sindical, nem nada, para que a gente pudesse recuperar esse tipo de credibilidade. Quando eu digo recuperar, é porque os guias, eles são muito unidos quando alguém está em dificuldade. Então, por exemplo, nós tivemos nos últimos dez anos, dezenas de guias que ficaram doentes, que tiveram séries de dificuldades e a gente sempre se prontificou a ajudar, fazer festa, aquela coisa toda, para poder arrecadar dinheiro. E isso não é só os guias de Foz do Iguaçu, não. É os guias de Porto Iguaçu também, é todo mundo junto. Com isso, a Liguia veio e ocupou esse espaço. Começou a dialogar, por exemplo, com o município. Para você ter uma ideia, quando nós começamos a falar com o prefeito sobre reformular a lei, nem mesmo o pessoal do Contour queria falar com a gente. Aí a gente foi mostrando devagarzinho que o objetivo da gente não era atrapalhar ninguém que já estava trabalhando aqui, mas sim de ocupar aquele espaço para aqueles que vêm de fora e que não têm esse meio de informação. Então, a Liga Independente, ela nasceu exatamente para ocupar um espaço que hoje ela não representa só os 350 sócios. Nós temos a compreensão da importância da associação para representar todos os guias de Foz do Iguaçu. Tá bom, Beto, muito obrigada. Eu quero parabenizar você e que leve o nosso parabéns para todo o pessoal lá também. Obrigada por ter vindo, tá? Muito obrigado. Conversei com o Beto, gente, Beto Silva, que é guia de turismo e também presidente da Ligui.